Abertura 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 Aficionado Tchau. 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 Eu nem din care au nada, nu te voinic. Net, tchau. Tchau. E myfulness üç benic? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me encheu, não me encheu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá! Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando está a renda do amor que um dia não soube cuidar Quando está a renda do amor que um dia não soube cuidar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora o músico, é que um dia só me te chora Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar A renda de amor, que um dia não soube cuidar A renda de amor, que um dia não soube cuidar A renda de amor, que um dia não soube cuidar A renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar One, two, one, two, three, let's go! Chora o músico, é que um dia só me te chora Chora o músico, é que um dia só me te chora Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor, que um dia não soube cuidar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.